A marca é a inclusão. É a inclusão democrática, um espaço democrático em que se possa discutir tudo de uma maneira bastante ampla. É um espaço também de bastante alto nível, mas de acolhimento das diferenças, acolhimento das várias plataformas, das excelências e das questões da cultura, que as questões do ensino, as questões da pesquisa, seja na fronteira do conhecimento, seja nas questões da interdisciplinaridade. O CBAE é esse espaço interdisciplinar, é onde confluem programas de excelência. Eu penso que o CBAE tem uma estrutura, eu recebo o CBAE com uma estrutura muito interessante. Os três diretores que me antecederam terão um papel importante na nova estrutura do CBAE, do Colégio Brasileiro de Altos Estudos. O Zé Sérgio Leite Lopes, ele já está bastante inserido porque ele desenvolve o Programa de Memória dos Movimentos Sociais. Isso continua, isso é um movimento muito importante que deve continuar. O segundo, a Dilson, está preparando um curso bastante interessante sobre gás natural. E ele certamente terá a ver com a Cátedra de Energia. E o terceiro, que é o Luiz Bevilacqua, nós tivemos uma conversa bastante promissora dele nos ajudar na discussão da Universidade do Futuro. E eu me dou conta que esses diretores, cada um do seu jeito, da sua maneira, tiveram uma importância muito grande na criação do colégio. Então, na tentativa, pensando na estruturação, numa nova estruturação do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, eu vejo que o que existe nesse momento, que é o Memove, que é o Programa de Memória dos Movimentos Sociais, é uma atividade extremamente relevante que vai continuar. Eu penso também que há outros programas que são necessários. Por exemplo, o Programa de Mudança Climática. Esse é um programa fundamental. A questão das mudanças climáticas é crucial, é algo que não pode deixar de estar presente. E eu acho também que existe um outro programa bastante interessante, que é o Programa dos Futuros. Então, é muito difícil pensar o presente no momento que nós estamos vivendo. O passado, ele tem legados, ele é muito interessante, é muito bom pensar sobre o passado. O presente é difícil, mas o futuro é algo que a gente pode elaborar de uma maneira bastante criativa. Então, o CBAE ficou com a tarefa, na Programação dos 100 Anos da UFRJ, de pensar o futuro. Então, nessa comemoração dos 100 anos, nós pensamos em organizar dois grandes eventos. O primeiro evento se chama Os Amanhãs Desejáveis. Então, esse é um evento que, justamente, prospectivo, que olha para o futuro, que pensa como serão os temas que todos nós concordamos que são os temas mais relevantes. Ou seja, mudança climática, energia, desigualdade, as questões de desigualdade, as questões do próprio futuro, da inteligência artificial, das mudanças tecnológicas. Todos esses temas vão estar presentes nos Amanhãs Desejáveis. Não é só pensar quais são as alternativas que existem, mas é também pensar quais aquelas que nós queremos. Quais são as alternativas que nós escolhemos nessa ideia dos Amanhãs Desejáveis. Então, esse é, certamente, uma das coisas importantes que a gente precisa fazer. Nós pensamos que esse evento deve ser em abril. Esse evento vai ser preparado com uma série de vídeos, com uma série de entrevistas de atores internacionais que são da maior importância e que vão preparar essa reflexão que vai acontecer nos Amanhãs Desejáveis. O outro evento se chama o FRJ Mais 100. Propostas para o Brasil. Nós estamos muito sem propostas. Nós precisamos de propostas para o Brasil. E esse movimento de pensar as propostas não pode ser improvisado. Nós precisamos preparar o evento de outubro, propostas para o Brasil, de uma maneira muito consistente. Penso que o Colégio Brasileiro de Altos Estudos precisa de um aconselhamento, no sentido de, nesse movimento de integração, que a gente pretende que seja a marca, é necessário um sistema de aconselhamento. Então, eu penso em plataformas de três plataformas. A primeira plataforma é a plataforma que já existe, o Fórum dos Institutos de Altos Estudos do Brasil. Essa é, sem dúvida, um conjunto de institutos que queremos que venham conversar com a gente. Uma segunda plataforma é a plataforma dos INCTs do Rio de Janeiro. Vários são da UFRJ, mas outros não são. São 21 institutos no Rio de Janeiro. E a terceira plataforma são os Programas de Excelência da UFRJ. Programas que têm nota 6 e 7 na avaliação da CAPES. Nós tivemos um evento aqui na sexta-feira passada que foi muito interessante e que eu pretendia também incluir na programação do Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Eu convidaria a todos os professores que estão publicando livros nas suas unidades que viessem, uma vez por mês, conversar sobre os seus livros com debatedores apresentando os seus livros. Esse evento que foi conversa, uma conversa em roda, ela foi bastante emocionante até. É um momento em que a gente nunca faz isso com os nossos livros. Esses encontros para o lançamento dos livros, com uma conversa com autores e com aqueles que fazem a capa do livro, com aqueles que fazem o prefácio, eu acho que é muito interessante. E nós devíamos ter isso aqui no Colégio. Todo mês, uma vez por mês, sei lá, talvez na primeira terça-feira do mês, convidar os autores dos vários livros que publicaram aqui dos nossos professores para uma conversa amiga, uma conversa relaxada sobre o conteúdo desses livros e sobre a importância dessa produção intelectual da UFRJ. Eu entrei na UFRJ em 2005, depois de 32 anos, em que eu estive alguns anos na Unicamp e outros anos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Na Universidade Rural do Rio de Janeiro, eu criei o CPDA, Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Mestrado e Doutorado. Foram anos muito importantes da minha carreira acadêmica, da minha carreira como professora. E em 2005, eu fiz o concurso para professora titular aqui da UFRJ. E fui, eu começo a minha carreira na UFRJ em dezembro de 2005. Eu tinha duas grandes tarefas, funções, missões, vamos dizer assim. Uma era criar a graduação de Gestão Pública e Desenvolvimento. E a outra era criar a pós-graduação de Políticas Públicas, que se chamou Políticas Públicas Estratégias e Desenvolvimento.